Olá pessoal, estamos aqui com vocês para mais um vídeo no meu canal Quem não me conhece, eu sou Daiane Moura e este é o meu canal Eu compartilho minha vida com vocês, falo de cabelo algumas vezes Eu compartilho de tudo com vocês, tá certo? Se vocês escutarem barulho de passarinho, não liguem porque eu não vou pedir para esse passarinho parar de cantar Então pessoal, o vídeo de hoje vai ser de atração para homens casados Ou seja, aquele homem que é casado e está em cima de outras meninas, de outras mulheres lá fora E algumas de suas esposas não sabem que isso acontece E algumas delas já sabem, mas estão cegas, não de amor, mas de ser vivida Estão cegas, estão criando um encontro de fada ali na mente que o marido é o marido perfeito e tal Gente, e por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu estou fazendo esse vídeo porque eu acredito que esse, infelizmente, é um assunto que acontece no meio social, né? Infelizmente mesmo, já aconteceu comigo e eu acredito que acontece com algumas meninas por aí também De o homem ser casado e ficar dando em cima da menina, insistindo, né? Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo E também esse vídeo é um desabafo E para aconselhar as mulheres que passam por isso E aconselhar também não só elas, mas os homens que praticam esse ato tão ridículo Então vamos ao vídeo Bom, gente, essa situação já aconteceu comigo seis vezes Não acredito, seis vezes ainda, hein? Já aconteceu comigo seis vezes Eu vou contar aqui para vocês como foi que isso aconteceu, né? Mas primeiro, gente, eu quero falar uma coisa para vocês Não hajam de forma... Para as meninas, que isso acontece com as meninas Que os homens casados vão lá e dar em cima dela Não hajam de forma agressiva Por exemplo, tem muitas meninas que o homem vai lá, né? Dá em cima dela e ela sabe que o homem é casado Aí fica... Ah, vai se foder, vai tomar no cu, seu cachorro, não sei o quê Eu penso que quanto mais você diz isso, mais eles querem Então eu acho que o mal com o mal Eles se juntam, podem virar amiguinhos e se transformar num mal maior ainda Deixa eu dar um exemplo melhor, por exemplo Uma ideia com uma ideia e juntas duas ideias Não vai formar uma ideia enorme, uma ideia brilhante É isso que acontece com o mal, no meu pensamento Então como que a gente deve agir? Devemos agir de forma natural, sem agressão Porque eu acredito, gente, que a gente agindo de forma natural Tipo, o bem, ele não se mistura com o mal É como aquela velha frase, o velho ditário diz O bem sempre vence o mal Eles não se tornam amigos Sempre estão lutando em conflitos ali, né? Então, o mal sempre vai ceder O bem vai vencer com certeza Então a gente vai dar de forma naturalmente Isso é o melhor E não ficar mandando o homem se lascar, não sei o quê, não sei o quê Não, isso aí eu acredito que não adianta Bom, gente, eu vou contar aqui agora o que aconteceu comigo De forma bem resumida Para que esse vídeo não fique muito grande, né? Muito exagerado Tudo aconteceu quando eu tinha quantos anos? 17 anos Eu era uma menina com 17 anos, né? Por mais que muitas pessoas achem que com 17 anos você não é menina Pronto Eu tinha 17 anos e eu me sentia uma menina ainda E tinha feito meu primeiro Facebook Ou seja, eu não sabia de molesto nenhuma Eu não sabia mexer em nada Em nada Aí eu só sei que aparecia solicitação de amizade e tal Aí eu clicava Aceitar, aceitar, aceitar Porque agora é confirmar, né? Antes era aceitar Aí aceitar, aceitar Aí aceitava e tal Aí quando foi, começou o homem a falar comigo E eu sempre, gente Eu sempre fui aquela pessoa que Ou com a menina ou com a menina Eu dizia meu anjo, minha linda Entendeu? Essas coisas Isso é a forma que eu tratava as pessoas Desse jeito E aí, conversa normal e tal Aí de repente ele começou a falar Que ele queria, pelo menos uma vez na vida Trair a mulher dele comigo Se fosse você Acredito que você, sei lá Exploria, né? Mas aí, gente A gente tem que pensar antes de agir E foi o que eu falei Pro lado de Deus, né? Eu falei Nossa, você quer fazer isso e tal Veja sua família Olha sua mulher Olha a família linda que Deus lhe deu Olha tudo isso Não sei o que E a pessoa continuou insistindo Continuou insistindo E eu insistindo também, entendeu? Ele insistia pra trair E eu insistia pra que ele não fizesse isso Só sei que no final das contas Ele pediu desculpa Ele disse que ele estava errado Que ele percebeu que ele estava errado e tal Pronto, tudo bem Passou, né? Depois de um tempo Outro homem começou a ir em cima de mim também Dizendo que estava afim de mim E eu sabia que o homem era casado E ele dizendo que estava afim de mim Não sei o que Aí eu continuei dizendo as mesmas coisas Não, olha sua mulher Sua família linda Não faça isso Até porque eu não iria nunca Jamais fazer isso Pelo amor de Deus Ridículo Imagina se tivesse caído Se esse homem tivesse estado Atentando outra menina Uma menina que fica com qualquer um Já era a família dele Já era A mesma coisa Hoje a gente se fala Normal e tal Ele percebeu o erro dele Entendeu? Essas coisas E, gente A terceira coisa É o caso mais polêmico Por quê? Minha, né? 17, 18 anos também Como eu falei Eu aceitava todo mundo no Facebook Porque eu não entendia nada E eu estava afim de um menino Eu estava afim de um menino Solteiro, lógico A gente estava quase marcando Para ficar A gente conversava sempre e tal E tinha outro menino Também no meu Facebook Igual, idêntico Os nomes idênticos Daí ele falou de ligar para mim Um dia e tal Ele não ligou Aí eu entrei no Facebook Conversei com ele Fiz por que você não me ligou E tal Algumas coisas assim Aí ele começou a agir De forma estranha Dizer Como se não fosse ele Aí eu Eu acho que eu estou falando Com uma pessoa errada Não sei o que Aí depois eu percebi Que eu era a pessoa errada Aí essa pessoa começou A andar em cima de mim Começou a me dizer Que eu Fugisse com ele e tal E eu Para não agir de forma agressiva Meus pais iriam notar Em um segundo Que eu fugi de casa Imagina eu com 17 anos Fugindo de casa Como casada Ai meu Deus do céu Me poupa Ah, mas ela é você Não sei o que Não sei o que Aí pronto Passaram os dias Aí eu disse Não, eu confundi você mesmo E tal Aí passaram os dias Aí quando a fé Era tempo de mensagem Meu A52 Ciamis Ciamis A52 Eu acho que vocês estão ligados Qual é, né Chega uma mensagem Era no tempo de mensagem De pacote de mensagem Que recebia 10 pacotes 15 pacotes de mensagem E tal Aí chegou a mensagem Para mim Sua quenga Sua rapariga Você está dando em cima Do meu marido Sua puta Não sei o que Aí eu O que? Olha Aí Aí eu Não, aí ela Olha Eu conheço seus pais Eu vou aí na sua casa Eu tenho prova Que você deu em cima Do meu marido Sua rapariga Não sei o que Aí eu Tá certo Pode vir Também tenho provas E testemunhas Pode vir Aí E ela falando lá Eu vou mesmo Eu não sei o que E ela não veio Por quê? Porque ela sabe Que o errado Foi ele E ela sabe Que eu não seria capaz De fazer isso Como ela Ela mesma disse Eu conheço seus pais Eu conheço sua família Eu sei onde você mora Ela sabe, gente Que eu não Eu não Seria capaz De fazer isso Eu não sou capaz De fazer isso Ela viu muito bem Ela enxergou Que o marido dela Estava errado E também Eu tinha testemunhas Eu mostrava pra minha mãe Eu mostrava pra menina Que andava com ela Mostrei pra O meu menino velho Que alguns dias Depois eu comecei A namorar com ele E até que O meu menino velho Ouviu falar Dessa história E caiu na gargalhada Porque ele também Me conhece Entendeu? Mostrei tudo E até hoje Eu tenho as mensagens Todas guardadas Tudo Graças a Deus Aí parou Não Passou Depois disso Passaram-se 5 anos 5 anos se passaram Ou seja De 19, 20, 21, 22 23 A idade que eu estou agora 23 anos Passaram-se 5 anos Eu comecei a trabalhar Porque eu sou daquelas pessoas Que salva Maria Bolo Por exemplo Se ela faz bolo Aí eu salvo no meu celular O WhatsApp Maria Bolo João Lanche Não sei o que Entendeu? Pronto Aí o nome desse O número desse homem Eu tinha anotado João Lanche Por exemplo Aí eu anotei E tal Aí na hora Que eu fiz meu vídeo Eu divulguei pra todo mundo Daí Esse tal De João Por exemplo Vi minha mensagem E tal Eu comecei a conversar Dizendo que eu era muito linda Muito obrigada Aí comecei a perguntar Você é fiel a seu noivo Não sei o que Aí eu disse Sou Com certeza Eu acho que o homem A mulher que não é fiel Eu comecei a falar Um bocado de coisa lá E tal Aí pronto Só sei que depois Ele começou a insistir Insistir E pediu uma foto Minha Aí eu disse Não Olha aí no WhatsApp No perfil Tem minha foto Aí ele disse Não Manda aí uma foto sua Não sei o que Aí tudo bem Manda uma foto sua E tal Não sei o que Aí eu peguei E disse Onde está sua mulher Ele disse É tá bom Você não quer me mandar foto Tá bom Eu não vou pedir mais não Não sei o que Tchau Até outro dia Pronto Mas nunca falou nada Nem precisou bloquear Ninguém no WhatsApp Mas se precisar Bloqueio sim Normal Como eu já fiz E passou alguns dias E quanta fé Gente No meu Facebook Outra pessoa Que é casado Também Mandando mensagem pra mim Pedindo foto minha De agora Manda uma foto sua De agora Aí eu dizendo Que não Veja essa mulher Essa mulher linda Se você está casado com ela Porque é ela Que Deus quer pra você E você que Deus quer pra ela Pronto Aí a pessoa mais nunca Falou comigo Eu quero dar aqui Eu quero dar aqui Um recado pros homens Tomem vergonha Na sua cara É com você mesmo Homem que faz isso Que eu estou dizendo Tome vergonha Na sua cara E respeite a mulher Que você escolher Pra ter como sua esposa Quer dizer Quer dizer que todo Quer dizer que todo aquele juramento Que você fez lá No altar Diante de Deus Diante de todo mundo Que ia amar Que ia respeitar Que ia ser fiel a ela Até o resto da vida Quer dizer que foi Tudo mentira Olha o que você está fazendo Você queria Que a sua mãe Estivesse sofrendo Porque foi traída Pelo seu pai Você queria que Um filho seu Ou uma filha sua Estivesse chorando Sofrendo Porque foi traída Pelo companheiro dela Você queria? Com certeza Eu acho que não Quer dizer que você vai Conhece a menina Se junta Ou se casa Sei lá o que Aí você vai Transa com a menina Faz a mulher E as loucuras Você dá um filho a ela Faz com que ela Se sinta a mulher Mais feliz do mundo E consegue ainda Fazer com que ela Pense que você É o único homem Da vida dela E depois disso tudo Que você fez com ela Disso tudo Você ainda tem a cara De pau De sair por aí Dando em cima Das outras mulheres Não sei Mas eu acho que A maioria A pior puta que seja Quando tem um filho Gente Ela muda Totalmente Ela é uma pessoa Totalmente realizada Olha agora Eu casei Agora eu tenho Um marido Só meu Agora eu tenho Um filho Que ele me deu Aí a mulher Vai e engorda Alguns quilinhos E tal E o homem Já começa a olhar Meio tronche Para ela Tome vergonha E assuma E assuma Não pensa no prazer Não pensa no prazer Do outro Então fazer amor É um ato incomparável Nossa Daiane Como é que você sabe isso Se você nem casou Se você disse que é virgem Não é porque eu sou virgem Que eu não entendo de nada Que não sei o que Mas eu acredito Eu penso E esse é o meu pensamento Que fazer amor É um ato incomparável Porque quando você faz amor Você pensa nos dois Você está agindo em conjunto São os dois corpos Que estão ali Se entrelaçando Tem sentimento No meio Homens Não caiam na tentação Porque o diabo Ele é imundo Se você cair na tentação Você pode até ter prazer No sexo Você pode até gozar Mas esse prazer Vai ser Momentâneo Esse prazer Vai ser momentâneo Você vai destruir A sua família Você vai ficar sozinho E o arrependimento Vai ser pro resto Da sua vida Visitem mais A casa de Deus Cheguem mais perto De Deus Sei lá De qual religião Você foi O que importa Que você se aproxime De Deus Esqueça o mundo Lá fora Tenha um contato Maior com Deus Porque você tem Esse contato Maior com Deus Só assim Você vai se libertar De tudo quanto é ruim Então aproxime-se De Deus Não tenha vergonha A maioria das vezes Na missa Por exemplo Eu sou católica Na missa Tem mais mulheres Do que homens Na celebração Que eu costumo Mais ir pra celebração Tem mais mulheres Do que homens Gente Os homens Se aproximem Não tenham medo Deus é homem Deus é homem Se aproxima Desse homem maravilhoso Pede ajuda a ele E para as mulheres E para as mulheres Pense muito Antes de se casar Antes de se juntar Sei lá Pense muito O casamento Gente Ele começa No namoro Então não namore Pouco tempo Conheça a pessoa Veja Analise A pessoa Que você está namorando Dê ouvidos Para as outras pessoas Mas algumas vezes Há Algumas exceções Algumas vezes Infelizmente Acontece exatamente O que aquele O que aquele Velho ditário diz Que é o que? A voz do povo É a voz de Deus Às vezes você está Tão cega Tão cega Mas não é de amor É da ilusão E ele criou Na sua mente Dessa ilusão Você está tão cega Tão cega Que não dá ouvido Para ninguém E acaba Magoando-se Muito mais Além dos limites Porque você Infelizmente Não quis Enxergar A pessoa Que realmente Ele é E para as meninas Que estão começando A namorar agora Meninas Não se deixem Iludir Por esses homens Que fica Elogiando você Como gostosa Que fica pegando Na sua bunda Que fica pegando Nos seus seios Por que meninas? O homem Que pega No seio De uma mulher Ele nunca Vai querer saber O que está Por trás Do seio De uma mulher Ou seja Ele nunca vai enxergar Sentimento Ele nunca vai querer Saber de sentimento Por que? Porque ele Simplesmente Se apaixonou Pelo seu corpo Se um dia Você mudar Ele vai procurar Outra Porque o que ele quer É mulher gostosa É corpo É bunda É peito Entendeu? O que ele quer Ele nunca vai querer Saber de sentimento Nunca Então meninas Não se deixem Se iludir Vocês vão sofrer Muito Abram seus olhos Se você Está namorando Se ele quiser Noivar com você Ou se juntar Veja realmente O passo grande Que você vai dar Porque quando a pessoa Está namorando A pessoa pode resolver Já quando a pessoa Está noiva Já fica meio complicado Quando está casada Pronto Aí fica mais complicado Ainda Mulheres E para vocês Sejam uma mulher Sejam uma mulher esperta Honesta E de caráter O que está acontecendo Com você agora Se seu marido Está lhe traindo Ou se você está Esconfiando de alguma coisa Não faça a mesma coisa Com ele Ah meu marido Pediu foto de uma menina Vou pedir foto de um homem Também e tal Não faça isso Por que? Porque isso vai mostrar O quanto você é fraca O quanto você é inferior Mostre o quanto você é forte O quanto você é capaz De lutar com o ocorrido Que está acontecendo Na sua família Na sua vida amorosa Mostre o quanto você É capaz de lidar com isso Sem precisar esculhambar ninguém Sem precisar humilhar ninguém Sem precisar manchar-se Com coisas tão humanais Que não vale a pena Valorize-se o quanto mulher Nunca deixe-se abalar Com as coisas que estão acontecendo Ao seu redor Porque maior que seus problemas É Deus E ele Deus É o único homem Que você pode confiar O único homem Verdadeiro Que é fiel a você Sem nenhuma dúvida Sem sombra de dúvida Ele é o único homem Verdadeiro Fiel A qualquer um de nós Acredite no poder Que ele tem Seja você Seja mulher Seja honesta Orem mais por seus maridos Porque a única coisa Forte mesmo É você orar Não adianta você Fazer o que ele faz com você Sair fofocando Para a sua amiga Que você acha que é amiga Sair contando tudo Do seu marido Para ela E ela dá outra ideia Que você Pode até cair em tentação Uma ideia ridícula E você vai lá e cai Não, não faça isso Orem por seus maridos Meninas Orem por seus namorados Que futuramente Pode ser o seu marido Orem, gente Bom, gente Eu não estou pedindo aqui Para ninguém Se separar de ninguém Pelo amor de Deus E se você acha Que essa é a única solução Você está totalmente errada Você está totalmente errada O casamento O casamento, gente É uma benção Seja aquele que você Só se junta Sem ser na igreja Ou seja O casamento no civil Mas é Deus Dando uma benção Para você Você A partir do momento Que você decide Se juntar Ou casar só no civil Sei lá Você De todo jeito Você está querendo se juntar Você está querendo fazer o que? Formar uma família Então Deus, gente Deus está do lado Da família E o inimigo Ele não tem família O que é que o inimigo faz? Quando vê uma família junta Feliz Ele quer destruir Então o inimigo Não coloca coisas feias Para aparecer para o marido Coisas feias Para aparecer para a mulher Ele coloca coisas lindas Coloca um corpão Coloca, entendeu? O inimigo é sujo Ridículo Bom, gente Então seja firme e forte É o que eu tenho para dizer para vocês Seja muito firme e forte Muita oração Eu vou terminar esse vídeo por aqui E se você quer saber Qual é o segredo Para salvar um casamento É só ficar ligado no canal Nos próximos vídeos Que eu vou colocar um vídeo Falando aqui O segredo Para salvar o seu casamento Não se separa agora Por enquanto Eu não gravo esse vídeo Eu não posto ele Ore Ore muito E não se separa agora Se você está para se separar Não move um centímetro Não sai de onde você está Fica rezando Orando Pedindo força a Deus Que eu vou postar um vídeo aqui Que pode mudar O seu casamento Que pode restaurar A sua vida Então pessoal Se você gostou desse vídeo Deus abençoe Todos vocês Clica no gostei Para nos ajudar Nosso canal já está Com quase 400 inscritos Graças a Deus Muito obrigada Por todos vocês Estarem inscritos No meu canal Deus abençoe Até o próximo vídeo Se Deus quiser Dá bastante like Se gostou Compartilha Com sua amiga Que está passando por isso Com seu amigo Que está passando por isso Compartilha com todo mundo Que você quiser E é isso Até o próximo vídeo Beijo para vocês Tchau Tchau